Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sendo muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, hoje a gente tá aqui no Não Escolha a Porta Errada. Então, sério, Não Escolha a Porta Errada, essa série aqui, tu tem que ter muita sorte e muito PVP. Mentiroso! E hoje o tema é Ben 10. Tem uma addon nova de Ben 10 muito divertida que a gente tá jogando aqui agora e, cara, mano, ela é muito da hora. Por isso eu decidi trazer pra vocês o Não Escolha a Porta Errada do Ben 10. Eu não sei muito bem qual alien é mais forte do que qual alien, porém, muitos aliens, tipo, muitos, muitos mesmo. Pra quem não conhece essa série, eu vou explicá-la agora pra vocês. É o seguinte, galera, a gente tem várias cores diferentes em várias portas. Marrom, azul, laranja, verde, amarelo, preto, branco, roxo, vermelho, tem um monte de coisa. E aqui dentro desse dropper tem todas essas coisas. O que vai acontecer? A gente vai ter que clicar no dropper e ver qual vai ser a nossa porta, certo? Assim que os três pegarem a porta, eu, Breno e... E como é essa cabeça, cara? Qual é o problema, velho? A dor é inevitável. Mano, tá se espalhando isso? Qual é o problema, mano? É o Reverse. Agora você com essa cabeça... Mano, eu vou te focar nos guerras. Eu vou te focar nos guerras, Ju. Não, pô, que isso? Eu vou te focar, eu não... Tira essa cabeça, tira essa cabeça, tira essa cabeça. Isso. O Reverse pediu pra usar por ele. Oi? Não, não usa essa merda nunca mais aqui não, cara. Ele tá contagi... Mano, ele tá fazendo isso ficar contagioso, velho. Todo mundo que vem aqui no canal coloca uma cabeça de um mob diferente, eu não aguento mais. Aí é foda. Beleza, vamos voltar à explicação. Vamos supor, galera, eu peguei uma corda, a Ju pegou outra, o Breno pegou outra. A gente vai tirar um PVP entre nós três e aquele que mais ganhar PVPs vai ser o grande e vitorioso. Ah, valeu pra espada. Ah, a turma pulou lá de cima, Fé, bom, vou pegar a espada de pular. Então tá, né? Então pra saber quem vai ser o primeiro, vai ser um PVP entre nós três, aquele que morrer primeiro é o último. E o que sobrar vivo é o primeiro. Então, um, dois, três e... Ah, Leandro! Briga, 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 briga! Vamos lá, mano, no PVP... Ah, legal, entendi, Breno. Obrigado que tu vai morrer pra Ju, se bobear, né? O Breno tá meio desci. É, então. Não é que nada, tá desacostumado. É, então, morreu já, foi embora. É, agora ele vai cair da corria de mim. Eita, pô, caraca, virou no combão. Caraca, morri. Tá, eu não consegui te acertar, mano. Sou imortal, sobrenatural. Ah, pô, eu não acer... Agora o seu Ju que tá embaixo pra mim. Ah, legal. Pronto, desfuguei? Vai, vamos lá, tô o primeiro, eu sou o segundo, a Ju é a última. Laranja. Peguei laranja. Peguei amarelo. Ih, caramba. Caraca, você não sabe. Preto. Ah! Ju, foi Ju. Já até sei que o cara vai ficar bravo agora, ó. Ó, eu só... Só porque... Ó, vou te dar, mas você não me foca nos guerras, pode ser? Ah, tá, beleza, vai, vamos lá. Mano, eu não tenho a menor noção de qual o Alien é mais forte que o Alien, porque agora em Ben 10 tem muito Alien. É, eu assistia muito Ben 10, mas agora eu tô muito confuso sobre o Alien que eu peguei. Eu também, mano, o meu eu sei que ele é bom. Eita, tá... O que é invisível? Não, mas... Bom, aí, olha só. Eu só não sei se ele é forte, mano. Você é fraco. Chupa. Olha, o seu, ele é da hora, mas agora o meu. Eita, pô, que louco! O teu me deixou... O teu me deixou com lerdeza, mano. O meu é que tem vários poderes. Dia, noite, barreira dimensional, remover... Calma aí. Caraca! Olha! Que louco! Tu muda entre o dia e a noite? Aham. Caraca! Que da hora! É remover a barreira. Ô, remove essa merda aí, mano. Tu quebrou o mapa todinho. Foi mal. É que veio junto com o negócio. Caraca. Eu tô conseguindo remover a barreira. Meu Deus do céu. Removeu? Bom, removeu nada aí. É eu que tô quebrando na mão, cara. Tá removendo de pouco a pouco. Não é você que tá removendo, não, mano. Sou eu que tô quebrando, cara. Tu tá me deixando lerdo. Aí é foda. Tá, deixa essa barreira aí. Vamos lá. Mano, o teu alien é mal roubado. Ele deixa os outros lerdo. O teu, Ju, o teu. Mas não é forte, nem imagino. Mano, o meu é o... Quatro braços. Poxa, é na equipa. Tenta direto pelo function. Caraca, o do Breno literalmente é muito roubado, velho. Ele tem um sorrisinho. E aí, tá me vendo? Agora não tá mais. Tu é tipo o durubu, mano. O bom do meu é que você pode me ver e ao mesmo tempo não pode ver mais. É, o bom do meu é que você chega perto de mim. Eu tomar um tapa, eu já paro o tempo em volta de mim. É, verdade. Eu tô me ferro, velho. O teu não funciona? Sério? Ou seja. Ah, então vamos fazer assim. Vamos fazer um combinado, calma aí. Pronto, vai lá. Ó, se liga. Eu te dei uma mini tricks. Vai lá. Coloca um alien que tu quiser. É, como você vem com um alien que não funciona. Coloca um alien que tu quiser. Vai lá. Menos repetir. Ah, quatro. Ah, funcionou. Legal. É, agora funcionou. Que estranho. Vai, vamos lá. Um, dois, três e valendo. Legal, mano. O cara tá se divertindo muito. Eu tô divertindo muito, velho. Isso aqui é meu. Faz o quê? Mano, eu tenho... Eita, pô. Aqui, eu comecei a teleportar. Oxi, que merda é essa? Sai da barreira aí, teu bosta. Vai, vem. Eita, pô. Oxi. Mano, eu não sei como o meu alien funciona não, velho. Para, cara. Tu tá acabando com uma... Tu não tá na barreira? Não, mano. O cara tá na barreira. Tu não vem pra barreira, mano. Vem pra barreira. Não. Meu Deus. Meu Deus, ela é forte. Jesus. Cadê o menino? Bom, ela é forte, mas tem um problema. Ela é forte. É muito forte. Ela é muito forte, mas tem um problema. Ela não sabe de onde ela tá apanhando. É verdade. Você tá invisível? Óbvio. Você acha que eu vou jogar contra você e me mostrar onde é que eu tô? Você acha que eu vou... Eu não sei os seus poderes. Ué, que pena, né? É aquele porém, né? É uma pena que você não sabe mais porém. É, mas tem um porém que você não tá me tirando. Eu não tô tirando nada. Eu lamento te dizer, mas você não tirava dor nem de mim. Sério? Uhum. Caraca, eu sou fracotão, mano. Bom, eu tô aqui. O que você aqui faz? Deve ser. Ah, tá. Você é um bicho mais estranho. Nossa, eu sou muito esquisito. Meu Deus do céu. Eu sou muito estranho. Mano, eu sou... Eu sou legal pra quem quer ser... Nossa, eu deveria ter ficado com esse negócio. Eu sou legal pra quem quer ser... Pra quem eu quero assustar, mas... Fora isso, eu sou muito forte, não. Olha só. Não, mas eu tô com uma dúvida aqui, ó. Quando eu transformei, eu ganhei nessa no campo de força. Ah, tá. Isso aí é pra você se proteger. Não usa isso. Pelo amor de Deus, não. Você vai acabar mais dentro do mapa, claro. O que você já fez com o nosso mapa, mano? Meu Deus. Ué, tá bonito. Eu achei um verde, ó. Ah, claro. Tá lindo. Bom, vai lá, Ju. Você é a primeira. Mano, quatro braços é bom forte, velho. E o meu irmão fraco. Não tava dando nenhum branco. Tá? Eu sou o segundo. Quatro braços, né, mano? Pô, mas... Caraca, menos um pouquinho de força, né? Verde. Beleza. Verde. Vamos ver o que tem no verde agora. Ah, que da hora! Chama-se. Só pega. Ah, legal. Olha que legal que eu sou. O que foi? Eu sou invisível, ó. Tu é uma gosma? Muito foda. Caraca, que zica. Eu achei que ele é 8. Que da hora! E eu vou. Mano, eu vou. Eu sou invisível pra mim. O que tu é? Era a múmia. Múmia? Tenta equipar de novo. Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou pro function. Vai lá. Vira a múmia. Usa o Omnitrix, é. Cara, deixa isso funcionar. Mano, que da hora. Eu posso sair voando igual retardado. Que da hora, velho. Chama, besta. Eita, pô. Eita, pô. Meu Deus do céu. Eu quero ver tu me acertar agora. Só quero ver. Nossa, ela é muito rápida, velho. Aqui. Ah, agora foi. Tu tem algum poder legal? Bom. Vocês não vão nem me ver? Não. Legal. Eu tenho que transformar de novo, inclusive. Tu fica pequeno, que da hora. Gostei. Poder meio inútil, mas tudo bem. Deixa eu ver. Ah, bom. Eu tenho força, pelo menos. Vamos lá. Um, dois, três. E valendo. O que que isso aqui faz? Ah, que da hora! Meu Deus. Hall flash, vindo. Toma aí, pro senhor. Hall flash, vindo. Vem cá, vem. Vem cá, vem, flash. Olha o fogo aí. Nossa, já tá aqui fogo. Você não consegue me acertar? Pega, então, na água. Não é. Nossa, eu tô acabando com o mapa, velho. Dane-se. Vem cá, vem, Ju. Meu Deus do céu. Cara, os dois colocam em mim agora? Eu tô entendendo. Ah, eu tô na água aqui, né? Eu tô voando, velho. Assim, pelo menos você não tá me tirando dano nenhum. Só pra avisar. Eu tô, né? Acho que ninguém tá te dando dano de ninguém. Eu tô, né? Eu tô, não? Eu acho que não. Não tira nada. Calma aí. Espada pra todo mundo. Perfeito. Vai, vamos lá. Um, dois, três e valendo. Vamos. Tão, tão, tão. E aí, de boa? Como é que vocês estão aí embaixo? Como é que vocês estão aí embaixo, mano? O bom é que por qualquer coisa eu saio voando, velho. Eu não entendi ainda qual é o negócio de como que funciona. Será que se eu cair na água eu tô mudando? Cara, não sei. Bom, são chamas, né? É, seria, faria sentido. Sim. Mano, é muito confuso, velho. Toma, 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 toma. Caraca, vocês estão se dando dano? Eu acho que sim. Tá, 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 mas é muito pouco. Eu acho que a gente poderia colocar uma espada. É, é, eu acho que tá longe de passar a espada. Dane-se aí, galera. Espada de Dima. Vambora. Dane-se. Vamos moda o pelão, então. Vai, vamos lá. Vai, um, dois, três e valendo. Então, se não tá dando dano, vamos ver se agora não dá dano. Vamos lançar uns fogos daqui de cima. Ai, ai. Ô, meu fogo dá dano, por acaso? Não. Não. Só enche o saco mesmo. É. Eu sou meio... Nossa, a Juga, ela pegou um muito roubado, mano. O bom é que se eu andar no meio do fogo, eu não tenho nada. Vem cá, vem. É, eu também não tenho quase nada. Caraca, mano. Eu sou maior resistente, velho. Eu sou muito resistente. Eu sou, tipo... Morreu. O Breno já foi. Eu sou muito resistente. Pode me bater a vontade. Ah, mas eu peguei uma múmia. É, então. Nossa, eu sou muito forte. Caraca, eu sou, tipo, muito forte. Mano, eu era muito forte. Tipo, muito. Vocês com espada de Dima não me dava nada de dano. Tipo, nada. Sério? Me dava meio coração a vida. Eu já voltava assim, ó. Em segundos. Muito forte. Bom, beleza. Um ponto pra mim, né? Também. Merda, usei isso aqui. Ah, é. Depois é eu que quebro o mapa. Cara, eu usei essa porcaria desse campo. Esse campo é uma boa estratégia pra correr, velho. Mas só que não dura muito tempo. Vai, vamos lá. Pei. Roxo. Da hora. Vermelho. Vermelho. Azul. A gente é azul, né? Beleza, se eu ganhar... Eu já... Acabou, tá ligado? Eu já ganhei tudo. Se o Breno ganhar, é empate. Se a Ju ganhar, ela ganha. Falei algo engraçado? De geral, tá ligado? Tipo, literalmente. Bom. Mano, eu peguei algo da hora. Mano, não sei. Eita, pô. Que bosta é essa que tu pegou? Ah, tu pegou uma planta? E você, Breno? Parece que da hora. Ah, tu pegou diamante. Aham. Que isso, velho. Ah, mano. Por onde eu uso? Por onde eu uso? Legal. Foi mal. Eu não controlo, não. Bom. E você faz o quê? Mano, ela consegue colocar planta. Bom. Eu acho melhor nesse aqui a gente ir com espada de madeira também. Porque parece que a gente não vai se dar dano, não, mano. Vai, vamo lá. Um, dois, três e... Valendo. Meu Deus, ela tá explodindo tudo. Eu tenho um bagulho aqui também. Mano, eu tô sem espada de madeira. Beleza. E aí, Breno? Isso aqui dá dano em você? Mano, não. Cara. Eu tô dano em você? Digo mesmo. Não. Legal. O cara me pega uma barra. Mano, o cara faz um... Mano, o bom é que eu sou muito rápido. Eu sou um lobão. Que isso? O cara pegou... Ah, calma aí. Eu não tô com espada de madeira. Olha isso aqui que legal. Eu tô dano em você com espada? Não, Maria, que eu preciso pegar uma espada. Ah, então vamos pegar diamante geral. Calma aí. Vamos pegar diamante. Ô, calma aí. Pronto, vamos pegar diamante. Caraca. Ô, o Zalian é muito forte. O mapa tá todo cagado já. Mano, olha onde ela sai. Sai tudo virando planta, velho. Toma. Nossa senhora que cria pelão. Jesus Cristo. É, então. Acho que meu forte. Acho que meu um pouquinho forte. Toma. Tá bom. Morreu. Tá bom. Morreu. Mano, você é uma planta, mano. Aí foi mal. Não tem como descer ainda. Acho que ela... Eu tô tentando muito, mas não dá, mano. Cara, por onde tu anda automaticamente vira diamante. Isso é muito... Sim, eu não consigo. Toma. Toma. Nossa. Mano, ele é muito... Ele é muito fortão, velho. Ele é muito forte. Não, ele sai lá. Opa. Opa. Consegui descer de alguma maneira. Beleza. Eu acho que parece que você desce também, mano. Além de só subir. Só que... Ah, se eu pular funciona. Vai. Só que você é muito forte, mano. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Você toma dano. Cara, bem pouco. Sério? Ah, mano. Que merda. A gente vai ter que ir pro desempate. Vamos ter que ir pro desempate. Não tem nem como. Vamos fazer o seguinte. Então, assim, no desempate, todo mundo pega o mini-trix. Cada um escolhe o... O alien que quiser. Pode ser? Tá. Fechou. Vamos lá, então. Calma aí. Só tem que agora limpar meu defeito aqui. Assim, o mapa já... Não, o mapa já era. O mapa já era. O mapa sumiu. Não existe mais mapa. Bom, o do... Ah, o do Breno na bola de canhão. Beleza. Não, é porque eu tirei aqui por causa que... Quando eu abri, ele já foi. Nossa, ela já pegou quatro braços. Assim, todo mundo de quatro braços não vai ter graça. Ela pegou justo mais OP. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui legal. Sou esperta, né? Deixa eu ver. Eu quero ver tudo que tem, mano. Eu quero ver tudo que tem também. Vou disso aqui. Mano, o que que é isso? Mega Zord, o que que é isso? Sei lá o que eu virei. Ah, você virou gigante. Eu virei o gigante. É, eu tô de gigante. Olha só. Eu vou de quatro canhão mesmo. Beleza. Eu vou pular nas quatro. Mano? Agora o Starzã, galera. Mano, eu literalmente... Mano, o Tio Lado que abriu o mapa. Caraca. Está na minha casa aí, mano. Caraca, agora que eu fui ver. Bom, vamos lá, rapaziada. Pega uma espada pra todo mundo aí. Já era. Vamos embora? Vamos embora. Vai. Um, dois, três e valendo. Eita, por que isso aqui? Ah, é eu. Mano, o Breno não vai embora de gancho. Ué, como assim? Ué, que estranho. Eu não consigo fazer nada. Ué, você não consegue atacar ninguém? Não. O meu serve pra boss nenhuma, velho. Ué, que estranho. Oxi. O que aconteceu? Mano, o Breno está invisível. O Breno está invisível. Não, mas eu morri. Era o Iné que estava invisível. Era eu? Mas como assim? Ah, não, não, não. Eu me entendi. Não, não, eu exijo uma segunda chance, velho. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu também não. Eu morro. O Iné morreu, aí ele não estava morto. Eu não entendia nada. Então, eu também não. Bom, vamos lá, vai. Vamos de novo. São três quadros aí que eu perdi agora a minha. Vai. 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 Um, dois, três e valendo. Eu sou muito estranho porque eu não consigo bater em nada, velho. Olha lá. Eu apanho. Eu apanho, mas eu não consigo bater. Olha lá. Como assim, mano? Mano, que merda é essa, cara? Que merda é essa, cara? Mano, meu mapa, cara. Velho. Enfim, galera, eu vou deixando eu fugir por aqui. Eu vou ter que construir tudo, mano. Olha o que aconteceu com a Katsuki, velho. Meu Deus, mano. Se eu soubesse, eu não teria virado aquele gigante. Mano, olha isso aqui. Bom, eu vou minerar, vou ficar full milionário. No próximo vídeo eu venho com 500 milhões de espadas de diamante. Bom, a Julia virou quatro braços. Que mina pelona, velho. Meu Deus do céu. Enquanto eu virou gigante. Eu pensei que gigante faria alguma coisa, mas na real ele é todo, sei lá, louco. Até o próximo vídeo. Esse aqui foi o Não Escolha a Porta Errada de Ben 10. Foi da hora. Foi divertido, vai. Foi legal, foi legal. A gente não sabendo muita coisa, foi divertido do mesmo jeito. Fui.